Aqui quanto mais compra, mais economiza. Café Evoluto, Otabém, R$ 6,98. Leite Ninho, leve 400 gramas. Pague 360 gramas, R$ 9,98. Alcatra, R$ 17,98. Fígado Bovino ou Mocotó, R$ 6,99. Linguiça para churrasco, R$ 7,98. Calabresa, R$ 8,99. Fanda Sabores ou Sprite, R$ 4,69. Antártica ou Brama Latão, R$ 3,29. Rede Economia, mais economia pra você. E pra mim também. Beba com moderação.